Humm, malta! Vocês por acaso querem .... Tô venda! Tô venda! Alguém quer? O que é? 5 euros! Mete, mete! Vai para isto! Ai eu fico com 3 Ai eu fico com 2. Curo, pega 2 Fiz feito isso. Parece um cigano! Eu disse no vídeo passado que o jogo, por alguma razão, estava sempre a colocar no mesmo spawn. Andei a pesquisar e existem imensos relatos por parte de outros jogadores que dizem todos o mesmo. Uma das teorias tem a ver com a relação do tipo de armas que trazemos e a parte do mapa em que aparecemos. Sem uma explicação especial, não se pode explorar qualquer tipo de referência. Sem mais demoras, deixo-vos aproveitar o resto do vídeo e, como bónus, do como matamos um cheater. O que é que eles se fundam? Por acaso, o cabo é... Com certeza que numa cidade ou assim que... Estão em linha. Ai que eu falhei. Um tiro. Como é que eu falhei? Um tiro com um gajo deitado quieto. Pronto, agora eu não falhei. Ai que comer no cu. Agora está lá um ainda. Ainda está lá um. São dois mortos. Não, não, não. Os dois estão quietos, mas ele está a levantar o outro que está lá atrás. Certeza. O gajo que eu deixei down está a ser vivido. Certeza. Ele foi para cá a sexta. O que é que é isso? O que é isso? Ultra 1, a atividade tem aumentado na área. Tenha os olhos abertos. Onde está? Não pegou as bolhas de merda. Botas de merda. O gajo está naquela barraca. O matas de todos. Na semana passada. Dois, dois, dois. Mas eu estou a falar de combate. Se queres começar a me a puxar, eu não consegui puxar os players a falar destes merda. Eles agora até podem estar aqui. O que é isso? O que é isso? Está na estrada. Lá de esquerda. Na estrada lá de esquerda. Tens visão para o gajo que está a caída ainda? O gajo ainda está a caída um deles. Portanto ainda são só dois. Está no auto carro verde o segundo. Ou mais à frente. Na auto estrada? Claro. Estás a ver se é do lado esquerdo? Vou puxar pelo lado direito. Vou pôr ver as nossas costas. 1-1, nós requerimos essas suprimentos para garantir a missão de progress. Move-o para a extracção. Onde está a entrega? Está aqui, está aqui. Está embaixo da torre. Onde está o teu amigo? Onde está ele? Ele está lá atrás ou está na barraquinha? Está aqui, está lá. É a terra. Onde está? Não é o que ele está lá atrás? Ele está aqui no Forno. Ele está aqui no Forno. Ele está aqui no Forno. Está aqui no Forno. Carre no estrada. Põe-me a levantar. Põe-me a levantar. Deixa eu passar. Preciso de play, só acertei? Eu estou aqui em cima, já ouvi. O senhor vai lá no cu? Não, não, ande curto. Aqui em cima, já pinguei o caralho. Eu estou aqui em cima, aqui à frente, junto com o motor. Ei, vocês são as strikes. Se aí é para usar. Eu não posso aproximar, que isso a vocês não se faz nada, mas é minha coisa. Por isso é que eu estou lá aproximado. É que eu estou aí com o clube. Diz ao captain que eles são marroquinos e não percebem inglês. Não. Nada de racismo. Não se pode julgar as pessoas porque... Eu por cima acho que tem uma em enfatizar. É verdade. Nada de racismo. Depois tem ninguém esparcido de armas e o caralho a ser terroristas. Por que você não pode ser amigo? Não é toxico. PIZZA DELIVERY! Não, 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 não. Nós estamos delivering pizzas hoje. PIZZA! Querem alguma pizza? O que estou amando? Estou atando na direção. Estão com medo. Estão com medo. Ei, cara. Estão com medo. F******. Adão. Está me deixando em方面. F*****. Eu não consigo viver. O que está aí? Estou com medo. Está em cima. Estou indo para baixo para gastar. O que acontece? O cara tem M-Bot? Tem M-Bot, ele está chitado Você não morrer aqui! Mano, você está chitando, mano Eu não quero morrer para chitar Eu não quero morrer para chitar São dois! Não, não, é o morto e o outro Você é de verdade, mano? Você está chitando em jogo? Você está chitando em jogo? Ele está chitando em jogo O outro reviver O outro reviveu Vamos nos dois juntos Ele está aqui por cima de mim Ele está Como você está? Precisamos continuar rolando Você está atascendo em jogo? Eu sei! Você está atascendo? Outro, 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 outro copumba,いるítico Eu sei e estou atascendo Eu sei, estou atascendo Mãe! Podemos f***ing deliver a tua pizza? Vou dar um... Você pode ir por cima do paraquedas? Paraquedas Peguei os shields? Há mais um... Há mais do que um. Estão comigo? É um pouco. Estão lá dentro. Por baixo. Por cima do pilhado. É você. Eu tenho. Ela tem que vir do outro lado. Adalto. É sim, não chegou não. Sim, sim. Aí um ao pé. Puxa. Puxa. Tem que vir do outro lado. Tem que vir do outro lado. Tem que vir. Sim, tá aqui, galera. O que é a entrega? O que é? Vamos! Vamos! Vou a outra bater 100 balas! Quem é que está 100 balas? Eu estou cair! Eu estou cair! Eu estou cair! Eu estou cair! Eu vou cair! Mano, eu vou te levar para você! O gajo não está até ligado para mim por isso! Ele não está aqui na área pelo menos! Não, não, não! Vemos o carro! O mais perto está aqui! O gajo está a usar um drone! Está feita! Está ligado isto agora! Vou só esperar aqui um bocadinho! Os gajos usaram um drone em mim! Bom signal Ultra One! Secure o perimetro até que o upload seja feito! O nosso amigo está a Norte! Norte 435! Está vindo para cá! Eles estão no carro! Eles estão no nosso carro! Estão no nosso carro! Ah! Eles estão aí para as bombas! Actual Ultra One! Transfer completo! Além do primeiro choque de pandemia! Sexta realização oferta! Ele está aqui! Entrevame! Coloca essa ela! Sexta, cadera. Sexta daخidir! Vou entrar no comboio Tirei o shield outra vez ao outro Estão atrás do comboio Bem isto está feito Eu vou saltar daqui Estou atrás do comboio Está de lado esquerdo Be advised UAVs RTB At this time Estou no down Estou no down Estou no down Estou no down Estou quase Estou no down 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 Light the claymore! Ele está vendo tudo o que é isso. Está em cima? Em baixo? Em cima. Primeiro não. Está do lado direito agora. Não tem doubt. Estou atrás da tenda. Ele não me vê aqui. Se quiseres vir cá dar a yield rapidamente. Para cá vem. Para cá vem. Sim sim sim. Estou a ir. Não. Ele aí já me vê. Como é? Ele está a puxar. Ele está aqui deste lado escuro. Aqui está do outro lado. Traz-me. Traz-me. Comigo. Seja bem. Está bem. Seja bem. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Um por baixo, outro por cima. Ih, o gajo já me veio. Caralho, se ele já sabe por ti, e de mim. Ok. Estás bem, tu? Ele tá bom, tá em baixo ou em cima? Eu sou aqui em baixo. Tá um por baixo e já aponta para mim, filha da puta. Podes me vir aqui agora só para não estar usando o self-viver. Quando puderes. Achei? Eu estou aqui. Quando é assim ainda há um... Eu estou a ver com ele. Eu gasto a 100 plates, o gajo que eu tenho. Ele está na zona parada do prédio. Ok, sim, o gajo está a 100 plates. Aqui está a down. Estão ao lado, achei eu não. Um down, estão dois down. Estão dois down. Ok, vem. Só falta a outra cadeira. Pararam, pararam do hotel do TV! Do hotel do TV, do hotel do TV. Do hotel do TV, que é aquele pra mim... O maior, só o que eu trovar. Só para cá por baixo. Não posso, peraí. Ele vai te ver daí? Não, não vai não. Tentem-te esperar para o gajo. Tentem-te esperar para o gajo. Se conseguirem. Ok, já o vi. Não, não, tá lá, tá lá. Tá na ponta do lado esquerdo. Tirei os esplentes. Tá down? Boa, tu tiraste os esplentes e eu meti o logo. Sim, sim, mesmo assim. Mas lugares pode ser em pedra mesmo. E acho que há outro. Também acho que sim. Tão-me a esperar não sei de onde. Eu ouvi um tiro a passar-me perto. Está down nas bombas. Eu estou sempre com medo de atingir os esplentes. Eu estou sempre com medo de atingir os esplentes. Ele vai seguir nas ruas. Só eu, Kroos. Eu vou sugarar as três portas. Ultr1, você segureu uma tag. Aquele esquadro de inimigo vai te ver. Estes mais perto de mim? Estes mais perto. Estão a esperar para nós? É certo É certo Entra, entra cá para dentro Entra, entra Tem, tem, tem Tem, tem, tem Tem quem está de prova vocês É um gajo que está no prédio top Da, da TV, da TV Da TV Então Ok Cuidado, cuidado Cuidado a capsa Matei um Mataste? É que é sair no chão Só querem a coisa Filho da puta Calma rapaz Faz parte do jogo Estou a falar com a companhia de equipa Foda-se, acampado no prédio Cor do caralho, foda-se Ele deixou sozinho Se quiseres ficar a buscar o outro Está aqui, é um prazer Ah, é xingar os gajos O gajo estava com vocês ou é ele? Oi, estou-te ouvindo os cortes Não, está bom Tudo ouvindo os cortes? Eu tenho que te falar Não acho que ninguém ganha as vezes por isso Vai mano Fica bem Olha lá em cima do prédio Estou a olhar para vocês É o pé mano Está escoltado Está se bem mano Obrigado Eu estava lá em cima Estão a self-hear O gajo está a dizer que O gajo está a dizer que é o mate dele Só que o gajo está lá em cima do preto Está a sniper Então eu combatei Vocês estão-me a ouvir? Sim mano, estamos a ouvir No jogo não Não, eu estou a dizer aqui Não disse como Estamos a ouvir É que eu há pouco Comecei a desolver os cortes Não, olha Eu quero sair Está aí Isto gajo foi top O que é isto? Vai foda-se ou curva Vai só com o da tua prima Algum dos pais? Não é o banheiro do gajo que matei Olha o kaka não está na lobby connosco Está aí Ah mano Foda-se Bora direct-se Vamos! 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 É sério! Eu tenho que falar com o Boba Foss É um helicóptero cá, eu coloco Quer dizer, eu não sei se isto é mesmo do Boba Foss Eu só tenho aqui um problema Para ir para a Europa Porque isso só acontece a parede de uma terminal da Europa É mais estranho O que é isso? Descure! Be advised, operadores inimigos Estão traindo o seu lugar Não, 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 não Você agora vai atirar imensamente E nós não temos nenhum mérito de trazer o que é isso E está aqui um 3 plates, cura Andá cá 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 Ok, você pode assistir Você acha que pode vir? Não, eu vou te lutar, eu vou te lutar Já estou, já estou Ok 3 plates Ok 3 plates Ok E se tivesse a missão Pestões 15 Já não importa Mas como não temos Não há mérito nenhum A gente não ganha nada Eu preciso de Air Assure Eu preciso de baixar o pole da minha SEM Então, é No caso é Dinofor está no ponto de extracção Be advised Não podemos ficar aqui long Não podemos ficar aqui Não há mais Não há mais Não há mais Não há mais Isso é Dinofor Tudo bem Tudo bem Estamos emprimados Tudo bem Tudo bem Do bem tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Mais dell